Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E na sessão da mulher, 8 lições para matar seu marido. Você vai saber a respeito dos 20 a 10. Essas outras notícias de cada dia, você vai saber junto com algumas outras. Ou, com uma pia de indústria. Hoje tem 100 mil e sete, desta semana, coleção Arte do Dia, seu jornal O Dia. Coleção Arte do Dia, tem até 9 cartelas, saia mais nessa edição, seu jornal O Dia. Juntando seus selos mais 2,90, ou 6,90, ou 6,90, ou 2,40. São produtos exclusivos. E essa, o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de cada dia, você vai saber mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mirar isso aqui. Noteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70,00 na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Donterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Quem é um dia? Quem é um dia? Cantar... Humor na informática. Cantada... Cantada para a nerd. Gato, você é o possesador que a minha placa-mãe pediu a Deus, sua linda. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Paralisação Federal. Dilma enfrenta agrivistas. Fechamento da ponte, transtornos irritaram a presidenta. O protesto hoje é no aterro. Aposentados preparam carreata até Brasília. Detais nas páginas 4, 5, 19 e na coluna informe do dia do seu jornal. Na sessão de economia, na página 20, reunir a família, os amigos e comprar no atacarejo, reduz preços em até 20%. Atacarejo é atacadão, açaí, macro, megabox. Estes são supermercados de atacarejo. Mistura de atacado com varejo. Certo? É isso. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, assassinatos de gays em Nova Iguaçu assustam defensores de jeitos humanos. Na página 47, na sessão dia D, Tufão pede divórcio e Carminha reage. Corno maldito! Foi o que ela disse para ele. Nas páginas 34 e 35 da sessão ataque, seleção de Neymar tentou hoje às 11 da manhã a medalha de ouro inédito no futebol. Tentou, mas não conseguiu. Teve um Peralta no meio. É verdade, porque o Peralta marcou dois gols para o México. Um no comecinho no primeiro tempo e o outro no comecinho um pouquinho mais para o meio do segundo tempo. E o Hulk acabou fazendo gol de honra para o Brasil. Final, México 2, Brasil 1. Ficamos mais uma vez com a medalha de prata. Na página 28, na sessão ataque, com o Lieson no banco, Mengão testa a nova fase contra o Náutico. Nome dos 2012, o campeão voltou. Bruninho, Alce e Murilo vibram com um passeio sobre a Itália. Medalha garantida. Vôlei masculino atropela a Itália por 3x7x0 e joga amanhã a terceira final olímpica seguida. O adversário é a Rússia. Detalhes entre as páginas 32, ou melhor, detalhes nas páginas 32 e 33 da sessão ataque. Nas páginas 36 e 37, na sessão ataque, esquiva, castiga, britânico e briga pelo ouro no boxe. Na sessão de mulher, 8 lições para matar seu marido. Cíntia Verre, sucesso com o blog que diz que casamento só dá certo quando há amor e ódio. Detalhes na página 40 de um dia. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Misa Valdetal desembarca com a filha no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Leona Cavalli e Henrique Castelli também circularam por lá. Misa Valdetal, que está no elenco Gabriel, na pele de uns abaços, desembarcou sábado, dia 28 de julho, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Não, sábado, dia 28 de julho, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ela estava acompanhada por sua filha, Maria Luíza, de 4 aninhos. Recentemente, a garotinha foi diagnosticada com leucemia e iniciou um tratamento para vencer a doença. Leona Cavalli, que deu vidas à olha na novela Gabriel, desembarcou com duas maus grandes, dando ponta de quem vai ficar pela cidade. Flamir Vista Roxo, Bruno de Sonho e o Irã, na novela A Avenida Brasil, e estava com uma canela do seu time. Henrique Castelli foi outro famoso, que passou pelo aeroporto. Os famosos que aproveitaram para viajar de avião no sábado, dia 28 de julho, e movimentaram o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Leona Cavalli, que deu vidas à olha na novela Gabriela, desembarcou com duas maus grandes, dando ponta de quem vai ficar pela cidade. Pink já conseguiu perder os 25 quilos que ganhou do antirravidez. A cantora confessa que foi muito difícil voltar ao corpo que tinha. Pink engordou 25 quilos do antirravidez, mas agora, mais de um ano depois do nascimento da filha, finalmente ela conseguiu recuperar o corpo que tinha antes de ter bebido. A cantora confessou à revista Cosmopolitan, que foi um processo muito difícil, muito difícil emagrecer. Ela conta que, mais uma vez, escutou as pessoas lhe dizerem que ela não emagreceria. Eu pensei que me sentiria como uma deusa. Eles vendem essa droga como se você fosse nunca mais ser feminino, ou como se você nunca mais fosse feminino. Realmente me sentia mal. Curti de tudo sim, engordei 25 quilos. Acho que minha filha foi parte de um cheesecake, disse Pink. Mas, um ano depois da luz, Pink continua seguindo dieta. A cantora explica que tenta comer coisas saudáveis e que carne vermelha só come muito de vez em quando. Após deixar a fazenda, Angela Bismarck é a velha número de suas plásticas. A modelo eliminada de A Fazenda foi a convidada do programa Hoje em Dia. Na manhã de sexta-feira, dia 20 de julho, Angela Bismarck foi a principal convidada do programa Hoje em Dia da Rede Ecor. E falou sobre sua eliminação de A Fazenda no dia 19 de julho. Logo de cá, ela foi questionada pelos blogueiros que estiveram no programa e respondeu a todas as suas perguntas. Questionada sobre o fato... Quer dizer, respondeu a todas as perguntas. Questionada sobre o fato de ser fofoqueira, Angela Bismarck se explicou. Eu não queria arrumar clínio ou fazer fofoca. Eu não me lembro de ter feito fofoca em nenhum momento. Me lembro de ter feito comentários disso. Ela aproveitou o assunto para eleger os mais fofoqueiros da casa. Os mais fofoqueiros são o Diego e a Penélope. Ao conversar sobre Penélope com quem teve uma discussão na casa, ela manteve sua opinião. Eu sou muito meiga, muito carinhosa. Ela é meio duas faces. Ela é bem mais explosiva e se faz de calma. Ela tem aquele espírito de liderança. Mas passou e não saiu com ódio de ninguém de lá, disse a modelo. Saindo um pouco do assunto, a fazenda, uma blogueira perguntou se ela faria o número de tatuagens que Penélope Nova tem no corpo. Eu tenho algumas tatuagens, mas não faria todas aquelas no corpo, disse. Após o comentário, Sérgio Zucatelli comentou sobre o número de cirurgias plásticas que a modelo já fez. E ela revelou o número de certo. Dizem que eu fiz 40, 42, mas na verdade foram umas 13. Mas sempre trocas de hipóteses e não intervenções cirúrgicas, revelou. Sobre a morte de sua irmã que aconteceu enquanto ela estava no reality show, Angela comentou que ficou na casa para mostrar sua força ao povo brasileiro. As pessoas que estão ali não passaram nem metade do que eu passei na vida, a não ser a grede. Eu não fiquei tendo dinheiro, mas para mostrar que foi ao povo brasileiro a força que eu tinha e mostrar que nestas situações é preciso ser forte, revelou. Antes de terminar sua participação no programa, Angela Bismar participou de uma atividade do programa, onde tinha de comentar sobre alguns participantes da atração. Após isso, ela se emocionou muito ao receber o recado de seus colegas de confinamento e se reencontrar com o filho Ivor. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, agora é oficial. César de Camargo está solteiro. Cantor revelou a revista que está separado de Zilu. César de Camargo revelou a revista Ken que está mesmo divorciado de Zilu, sua companheira antes mesmo da grande fama do cantor. O casal vinha negando e mantinha firme a tese de que o casamento continuava forte. Em entrevista exclusiva à publicação, Zezé conta detalhes da separação e diz ainda que os dois estão bem e que o processo ocorreu tranquilamente. Apesar do divórcio, o sertanejo disse que será comum vê-los juntos em público, pois eles têm uma linda história justa. A Zilu merece muito ser feliz. Estamos separados. Mas vocês ainda vão nos ver num bar tomando cerveja, jantando. Ter as versões juntos com todas as elas. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal Anny da Manhã, edição 2057, de hoje, sábado 11 de agosto de 2012. Fica boa noite. Um forte abraço e até amanhã, se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se vê bem. E eu vou dançar, meu senhor. A cobertão de um gelar contigo, hein? Assim é abacado. Viva a Jh transformada, hein? Viva a Jh transformada, hein? Viva a Jh transformada, hein?